Objetivos do vídeo Identificar as variáveis ambientais no ciclo de vida da telha cerâmica vermelha e as formas de controle de impacto Como será que é fabricada a telha cerâmica? Será que nesse processo de fabricação há algum impacto ao meio ambiente? E no descarte? Vamos descobrir Para responder as perguntas anteriores é necessário olhar mais a fundo no processo produtivo da telha cerâmica desde a sua extração até a sua destinação final além de indicar o seu fluxo de massa e energia Tudo começa com o processo de extração e beneficiamento da matéria-prima Aqui não existe caber de fornecedores já que a própria empresa se encarrega dessas etapas minimizando assim os custos e danos relacionados ao transporte e a compra da matéria-prima Nessa etapa do processo os danos ao ambiente estão relacionados à queima de combustível fóssil pelo maquinário e à degradação do solo Após a extração, a matéria-prima entra de fato na fábrica e se iniciam os processos de desintegração e mistura nos quais a matéria-prima começa a ser alterada e adquirir a consistência necessária para as outras etapas Dentro desses dois processos existe a liberação de efluentes principalmente a lama junto à mistura dos componentes utilizados nesse processo Feita a preparação se iniciam as etapas que dão forma ao produto que são a laminação a extrusão e o corte Durante essas etapas utiliza-se a energia elétrica e a água que são cruciais para facilitar a moldagem do produto e, por consequência disso o principal efluente desse processo também é a lama Agora, vem as etapas que dão resistência e finalizam o produto que dão o toque final antes da liberação para a venda sendo elas a prensagem a secagem e a queima Nessa parte do processo é utilizada a energia elétrica nas duas primeiras etapas Na queima se utiliza a energia térmica vindo da queima da biomassa Os principais efluentes vindo da finalização do produto são os materiais não uniformes que são inseridos novamente na cadeia de produção em uma etapa anterior e a emissão de gases poluentes provenientes da queima da biomassa Após isso tudo como é feito o processo de descarte desse produto? Ao fim da vida útil da telha a empresa aproveita os restos da produção industrial e da outra destinação ao material inserindo-o novamente no processo produtivo O resíduo da cerâmica é considerado resíduo de construção e segundo a resolução CONAMA 307-2002 não pode ir para o AT Vale lembrar que existem ferramentas de controle de impactos ambientais que as empresas desse ramo devem cumprir para o devido descarte desse produto evitando assim alguns impactos que poderiam ocorrer com o descarte descontrolado Tais ferramentas devem ser aplicadas a fim de prevenir ou mitigar emissões de gases, resíduos e efluentes através de leis, normas ou boas práticas Esses aspectos têm como impactos a degradação e escassez dos recursos naturais poluição do ar, água e solo consumo de energia e água agravamento do efeito estufa dentre outros Esse vídeo foi publicado para fins educativos e não visa lucro Criado usando Paltoon